Eu vou desafiar você nesse vídeo, o desafio é mais difícil do que ganhar o round 6, será um desafio de pedra, papel ou tesoura, serão 3 rodadas, quem vencer 2 rodadas seguidas é o campeão, preparado? Deixa o like e se inscreve no canal. Round 1, 3, 2, 1, round 2, 3, 2, 1, por essa eu sei que você não esperava, round 3, 3, 2, 1, pode falar, eu ganhei de você, hahaha.